Olá galera, meu nome é Ricardo Reis, eu estou aqui pelo Coletivo Amaranhado. Esse é o nosso último vídeo de dança áfrica contemporânea, que a gente vai fazer em mais um aquecimento e a gente vai fazer um pouquinho da nossa sequência coreográfica também. E aí a gente vai postar um último vídeo, que aí é Ricardo Reis e Palma Rigamonte. E aí depois vocês vão lá no vídeo para vocês conferirem como concluiu, como foi o nosso encerramento de fim de ano. Tá bom? Aguarde aí. Vou começar aquecendo os ombros e a gente vai só fazendo rotação. Gira, um, dois e gira. Vou fazer a lateral para vocês observarem. Aquece lá, encosta, faz frente. Isso. Só mudar o braço. Então, puxa a lateral. Puxa lá. A gente vai utilizar os braços. Isso. Estica lá na frente contrai. Fim. A. A. E para a lateral. A. 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 Agora, vamos fazer aqui Apoiando nos joelhos A gente vai começar com o braço em cima E voltar, tá? Largar o exercício E voltar Vamos fazer um Um, um, um 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 Soltou 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 Beleza? Vamos pensar em um deslocamento agora E aí eu vou fazer pra frente e vou fazer o diagonal Pra vocês visualizarem, tá? Aí a gente vai fazer aqui A gente vai pensar em fazer o flex Na perna de base E fazer uma atitude flex Então, tudo vai ser Nas organais, tá? Então vamos fazer o diagonal Saltou 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 Beleza? Fazer o diagonal Ó, braço Direito E perna de esquerda Contrário, tá? Contrário Saltou Deu pra aquecer? Vamos pra nossa sequência agora? Gente, como é o nosso último dia A gente vai fazer a sequência Dos outros vídeos, né? Então a gente vai juntar tudo E a gente vai fazer uma sequência completa hoje Ok? Aí vamos fazer uma vez explicando Mais ou menos os passos e tal E o importante dessa sequência É que vocês dançam E que fique orgânico Ah, mas isso... A gente fez isso em cinco tempos E agora é claro Não tem problema Depois você pode... Eu vou colocar a música Na descrição do vídeo A música que eu uso Mas vocês podem colocar em outra música E vocês podem criar o tempo de vocês Ah, eu tenho dificuldade de fazer isso Passa outra coisa A gente pode trabalhar com adaptações Aqui não existe certo Errado Existem outras formas de fazer Ok? Então vamos lá A gente começou aqui Apoiando Você pode ir descendo Ou você já pode começar aqui embaixo Não tem problema Apoiou Fez a mão lá na frente E foi lá Pode ser cinco passos Geralmente eu faço cinco E piso no seis Mas não é reto Ok? Puxa e sopa Olhou lá Olhou Volto aqui Aí, ó Apoiou atrás Perna direita à frente Com o ombro Piso lá na mão direita Perna esquerda A ponta A ponta Apoiou Ok? Sopa E pisa um Pisa dois Aqui você pode fazer Em cima Em cima Você pode fazer em cima Em baixo Não tem problema Geralmente eu faço Em cima Em baixo Porque é muito lindo Fica interessante Então em cima Em baixo O soco fecha Apoiou lá Um, dois, três Tira a parte Tira a perna O monte E na hora de arrumar Ok? Braço Um, dois Juntou Aqui Eu organizo o corpo A ponta Pisa, pisa E longe Pisa a direita longe Pisa lá Apontou Pega a maná Junto as mãos Direito Longe Junto E lá Aí Braço feio Olha pra mão Passa embaixo Passa esquerda Passa direita Flex Sopa Beleza? Até aí? E aí você acaba aqui A gente puxa o pé flex E pisa lá Com a perna direita E vira Com a perna esquerda E vira Com a perna direita Ok? E pra facilitar Hoje Subindo Pra facilitar E pra gente concluir A nossa sequência A gente vai fazer Esse aqui Pisa Com a perna direita Junta A esquerda Atrás Abre E Caminhou E concluir Beleza? Tchau